Olá, queridos alunos da Eda Bruta, hoje falaremos sobre Purim e suas curiosidades. Bom, me pediram para fazer um vídeo de Purim e eu de cara já adorei porque eu amo essa festa, eu amo esse Hag, e aquela verdade, ah, maravilhoso Hag, todo Hag é legal, todo Hag é bonito, não sei o que, é verdade, todo Hag tem a sua mágica, porém Purim, ele tem uma mágica que ele transcende aos outros Hagim, como nós vamos estudar hoje, não é à toa que está escrito como está escrito na página 29A. E eu já trago uma problemática para vocês de dizer que em Masai e Tanit, um Daf depois, no Daf 30B, está escrito Opa, não tiveram dias bons para a Amistraela, como o dia 15 de Av, que é o dia do amor e tal, como inclusive Masai e Tanit, ela se dedica depois a falar, e depois fala de Yama Kippurim, não está falando de Purim, fala de Yama Kippur, que é o dia da expiação, coisa muito famosa, é o dia que a gente se assemelha aos anjos, como está escrito no 610, no Seif Dalet, no Artigo 4, no Remar, enfim, tem um Inhá todo especial de Yama Kippur, agora cadê o Purim? Por que não está escrito foi um dia bom? Olha só que bomba que está escrito, que eu trago para vocês. Ele falou o seguinte, tem um ditado que é trazido do Midrash, ele traz em alguns lugares, tem de Tikkunim do Zor, que está escrito isso, tem também no Midrash, o Midrash de Eliyahu Rabah, enfim, em alguns lugares, trazendo o seguinte, mesmo que todos os Hagim mitbatlim, eles se anulem, Purim lo mitbatil, ó, Purim ele não se anula, mesmo em Motamashia, mesmo nos dias de Mashiach Siddiqueno, em que todos os Hagim, a gente não vai ter mais peça, não vai ter mais sucó, não vai ter mais shavod, mas ó, Purim ficou, uau, peraí, Purim então consegue ser maior do que eles, eu digo até mais, consegue ser maior do que Yama Kippurim, tá escrito que mesmo Yama Kippurim não vai mais precisar, porque todo o Inhado Retarega, do pecado do bezerro de ouro, que é Salarta, que ele perdoou, de acordo com o que a gente falou, isso é temporário até em Motamashia, até chegar o dia de redenção, agora Purim ele persiste, Purim consegue ser maior do que isso, assim, hein, o próprio Stikunim falam, Purim idkarei al-shem Yama Kippurim, o nome Purim, ele é dito que ele vem em nome do Yama Kippur, por quê? Yama Kippurim, é um dia como Purim, Yama Kippur, olha só o Redux, é como Purim, ou seja, Yama Kippurim, ele consegue ser menor do que Purim, porque em Yama Kippur, o que a gente faz? A gente jejua, a gente vai pro Beta Knesset, fica o dia inteiro fazendo tufilah, e através disso a gente consegue fazer caparagem, consegue fazer expiação das nossas Averotas, já Purim, a gente consegue o quê? Através de que a gente se conecta com o K2 Baruco, com muita comida, com muita bebida, muita fartura, micrameguilar, conta do milagre que aconteceu, voltamos em Tichuvá, por amor a K2 Baruco, assim, tá em Massé de Chabat, perreta muda elef, na página 88A, por amor a Xão voltamos, tá K2 Baruco, recebe com muito amor a gente, e consegue ser maior do que o Kippur, porque a gente voltou em Tichuvá por temor, olha só, que bom o que eu encontrei aqui no Duvashlefi, do Marana Hidakadosh, mais exato, sabe, que ele fala no Maraham 80, na letra 2, ele fala o seguinte, por que Kippurim vai ficar e todos os outros ragim vão embora, ele falou, porque Kippurim, na verdade, contém todos os ragim dentro dele, opa, peraí, me explica a história desse ragim, eu explico? Olha só o que tá escrito, o primeiro, Pessar, meavdut leherut, ou seja, em Pessar, o que que a gente era? Escravo, e a gente saiu à liberdade, ou seja, impurim, a gente também saiu de um assunto que era a morte, que era como se fosse uma escravidão, a gente tava roubado, a gente já era, e a gente saiu pra vida, a gente conseguiu ser libertado daquela, daquela, daquele decreto, exatamente nem Pessar, Shavuot, matando Torá, a gente recebeu a Torá novamente, tá escrito que a Torá poderia ser anulada, porque a gente foi forçado a receber ela no Sinai, como tá escrito de novo, uma Sete Shabbat na página 88a, que fala, a Shem virou ali um monte de Sinai, sobre a cabeça de Amistad, falou assim, se vocês receberem, ótimo, se vocês não receberem, eu volto esse mundo ao abismo, ao que era antes da criação do mundo, tá escrito? Ah, então a gente poderia abandonar a Torá, já que foi forçado? Fala, não, Mordechai Yohia, Mordechai vem e prova pra gente, por quê? Porque Mordechai traz, exatamente a história de Purim, que a gente recebeu com amor, pronto, acabou, não tem mais como voltar atrás, e a fé é melhor, Rosh Hashanah, Sifrei Chaim Metim Niftahim, como tá escrito na Sete Rosh Hashanah, na página 16b, o livro dos vivos e dos mortos é aberto, também aconteceu esse com a Amistreira, a gente também teve um dino onde o livro dos vivos e dos mortos foi aberto pra ver se a gente ia sobreviver, ou se a gente ia morrer, a gente também é julgado. Yoma Kippurim, a gente tem o quê? O perdão dos pecados, e como nós temos o perdão dos pecados, também em Purim, nós fomos perdoados pelos nossos pecados, olha só em Efem Yod, e pra terminar, olha só o que o Midrash Elial, ele fala, peguei até aqui pra escrever pra vocês, ó, Purim, fala o seguinte, Purim é Pesach, não sei se dá pra ver, Purim é Pesach, o Vav é Vesucot, aí fala, olha, por que Vesucot? Porque tá escrito, Vesucot, o Shav, Tish, Vat, e a mim, eu sentei em Suquot durante sete dias, mas aqui sete dias, depois que eu saí, Tziat, me saí, depois que eu saí do Egito, logo, o Suquot, ela é tafel, ela é secundária a Pesach, por isso que é Pesach, Vesucot, aqui você tem o quê? Ou seja, o nome de Purim está escrito, todos os Hagim, então Purim sim, consegue ser maior do que os Hagim, vocês tem um Purim Samer, muita alegria, muito aqui do chá, vamos lá galera, fazer todas as 4 mitzvot, Bessimchar Abba.